Terminando mais um esporte 10, 10 vezes mais esporte para você, mas antes de terminar tem as tradicionais dicas e a gente sempre reforçando essa dica que é muito importante. Você está a fim de praticar exercícios físicos? Primeiramente, aquele exame médico. Você precisa fazer um check-up, isso é importantíssimo, é primordial. E depois receber orientações de profissionais de educação física para você desenvolver da forma correta a sua atividade física. Você não pode sair achando que você sabe, vou caminhar, vou correr e está tudo bem. Não é assim que funciona. De repente o tiro sai pela culatra, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que fazer, procurar um médico, fazer um check-up, ver a quantas andam, principalmente esse coraçãozinho aí e em seguida procurar orientação de profissionais da área de educação física para você iniciar a atividade, mesmo que seja uma simples caminhada, mas com orientação de profissionais. Isso é importantíssimo, tá bom? Cuida bem de você para nós. Esporte 10 está terminando por aqui, se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, até lá.